Olá, meu irmão! Hoje o Literatura na Veia está aqui com uma escritora castanhalense que está lançando o seu primeiro livro, a escritora Bruna Neves. Então, em nome do projeto Literatura na Veia, Bruna, eu quero cumprimentar e desde já parabenizar por essa coragem de se lançar na estrada literária, que a gente sabe que é uma estrada que traz muita alegria para o escritor, traz um senso de felicidade mesmo pelas amizades que nós vamos construindo, pelos relacionamentos que nós vamos firmando, às vezes, com pessoas que a gente nunca viu a face, mas que a gente vai criando vínculos, seja pela internet, seja pelo WhatsApp, esses meios virtuais hoje em dia que contribuem muito para a carreira do escritor. Então, esse é um grande desafio, ser escritor, eu sou escritor, já tenho alguns anos aí de estrada, eu sei que é um grande desafio ser escritor. Então, o Literatura na Veia parabeniza você desde já por você ter aceitado esse desafio de se lançar no mundo das letras. Então, eu tenho aqui, e eu vou convidar você, internauta, que está nos assistindo ao longo dessa entrevista, a comprar essa ideia, esse projeto, esse sonho, né, Bruna? Você sempre teve na literatura? Então, esse aqui é o livro que a Bruna está lançando e que... Aguarda só um momentinho aí que a gente vai já falar dele, tá bom? Mas vamos começar aqui, Bruna, eu quero que você explique para a gente sobre a literatura. O que é a literatura? Como é que a literatura surge na sua vida? Desde criança eu sempre gostei de ler, mas foi na adolescência que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever poema, quando eu tinha 15 anos. Esses dias eu estava vendo minhas agendas antigas e vi alguns poemas meus. Aí, assim, o sonho de escritora vem crescendo no meu coração, né, cada dia mais. Faz uns quatro anos, assim, que eu escrevo com a intenção de publicar algum dia. Mas eu sempre fui retardando meio que esse sonho. Mas só que esse ano, Deus colocou no meu coração que eu tinha que levar esse projeto adiante, né? Em fevereiro eu fui... eu participei de uma conferência na igreja. E o pastor, ele falou que era para a gente colocar no papel cinco sonhos que a gente considerasse impossíveis de se realizar. E eu meio que inconscientemente coloquei, assim, os quatro sonhos e por último coloquei. Eu quero ser uma escritora. Porque, assim, no início eu não me senti muito segura para me aventurar, né? Assim, para levar esse projeto adiante. Mas essa vontade, ela foi crescendo no meu coração. E Deus, eu pedi para Deus, Deus, se essa for tua vontade, que o Senhor confirme o teu propósito na minha vida. E Deus, ele só fez confirmar, só fez abrir as portas. Foi colocando pessoas no meu caminho, como você mesmo disse, né? O meio literário, ele proporciona essa relação entre as pessoas. Às vezes, pessoas que você nem conhece direito, se aproximam, né? Para poder ajudar. E Deus foi abrindo as portas e esse projeto do livro foi se concretizando. É um sonho, assim, eu estou muito feliz de poder... De poder estar realizando esse sonho e compartilhando com todos. Como vocês podem perceber, pela fala da nossa querida Bruna, o projeto do livro dela, que tem título, é o Amulaga. Ele é um livro dentro da literatura cristã. Então, é por isso que ao longo da nossa entrevista, você sempre vai estar vendo essa noção de que Deus foi quem proporcionou à vida da Bruna a realização desse sonho. Que é uma fé da qual eu compartilho também, por também pertencer ao mesmo nicho cristão que a Bruna pertence. Então, Bruna, conta para mim o seguinte. Fiquei curioso para saber. A Bruna leitora, que a Bruna escritora está se lançando agora, nós vamos conhecer cada vez mais, principalmente agora no lançamento do livro, quando o público em geral puder pegar a obra e se deliciar nela. Mas, assim, a Bruna leitora. O que a Bruna leitora já leu? O que está lendo? O que aconselha para ler as pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu já li muitos livros relacionados à nossa vida cristã. Mesmo porque eu estou sendo construída a partir dessas leituras, a partir dos meus princípios cristãos. Eu já li Luciano Subirá, já li o livro Uma Vida com Propósitos, já li textos do Maurício Zagher, como O Perdão Total, O Fim do Sofrimento, Confiança Inabalável, que são... Confiança Inabalável eu também cito no livro, né? E também cito muito aquele livro que está aqui nada mais importante, do pastor Luciano Subirá. Então, essas são as leituras que eu indico, né? Para quem quiser ter base bíblica, base sólida, para também desenvolver o seu relacionamento com Deus. Isso é que é muito bacana, Bruna, porque isso vem para provar uma tese que eu tenho há muito tempo, que é a de que um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. E esses livros que você acabou de citar, esses autores que você acabou de citar, são autores de peso no cenário dentro da literatura cristã. Agora faz o seguinte para mim, bate bola, cita para mim o teu top 3, três livros que marcaram a tua vida. Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, não sei como é. Eu acho que é Rick Warren, mas eu também tenho minhas dúvidas. Eu já li esse livro, ótimo. É. Dois? Esse livro eu li quando eu tinha 15 anos, ele foi um divisor na minha vida cristã, assim, porque geralmente quando a gente é adolescente, a gente tem muitas dúvidas sobre identidade, muitas melancolias, assim, próprias da idade, né? Então eu li esse livro quando eu tinha 15 anos. Então, para mim, foi fundamental para me ajudar, né? A definir a minha identidade em Deus. Dois? Até que nada mais importe. Dito. Que é um livro do pastor de São Subirá, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele fala sobre a busca, a busca que Deus quer, que está lá em Jeremias, a busca que Deus quer de nós, que está lá em Jeremias 29, versículo 13. Me buscarais e me acharais quando me buscares de todo o vosso coração. Três? Perdão Total, do nosso Zagarin. É um livro que fala sobre o perdão de Deus e o perdão humano. O perdão de Deus incutido em nós, né? Então foi um livro que me mostrou bastante, porque a gente precisa perdoar e a gente precisa ser perdoado, né? A nossa vida é cristã, é assim, perdoando e sem perdoando. Ok. Bruna, eu estava te ouvindo falar, enquanto você estava falando, eu estava refletindo sobre algumas estruturas da nossa fé contra cristãos. Você sabe muito bem que a gente, à medida que a gente vai sendo incluído numa comunidade cristã, a gente vai lendo, vai sendo estimulado a ler livros, desde a escola bíblica dominical até as palestras, seminários que as igrejas continuamente estão proporcionando aos seus membros. Eu te pergunto o seguinte, essa relação cristão e leitura, como é que você vê essa relação? E qual a importância que você acha que a leitura tem na vida de um cristão? Ah, eu acho que é fundamental. Fundamental essa relação entre leitura e cristianismo. Até porque a própria Bíblia fala que nós instrui, né? Nós examinarmos as escrituras. E eu acho que a leitura, ela te dá base, principalmente a leitura cristã, né? Que é o nosso copo aqui, ela te dá base para examinar as escrituras. Eu acho fundamental que o conhecimento esteja atrelado à espiritualidade. Bruna, a gente está falando muito aqui, isso foi pelo que eu senti, pelo que eu depreendi. Deus é uma presença muito forte na sua vida, tanto na sua escolha para ser escritora, através de um livro que vai ser lançado dentro da literatura cristã, com matemática cristã, de devocionais que procuram... Tudo que eu já li da obra, eu adianto aqui para quem está assistindo, que eu tive o privilégio de ler o livro ainda, quando ele estava em esboço, em formação, e eu pude ali ser impactado pelas mensagens que Deus transmitiu através da sua escrita. Então, a presença de Deus me parece ser algo muito forte na sua vida e na sua opção por ser escritora cristã, matemática cristã. Eu te pergunto o seguinte, Bruna, conta para a gente aqui um pouquinho de como é essa sua vida com Deus, quando a presença de Deus surge mesmo na sua vida e se torna essa força que te move a ser escritora. Eu acredito que tudo começa pela fé. É como eu sempre comento aqui em casa, é muito legal a gente ver a fé manifesta na vida dos outros, mas a gente precisa ter fé para a nossa própria vida. A gente precisa buscar ter independência espiritual. A gente não pode, por exemplo, se sustentar só pela vida espiritual dos outros. Por exemplo, se a minha mãe tem um relacionamento com Deus, eu sei que ela me ama, eu sei que ela ora por mim e tudo, mas aqui eu, como cristã, eu tenho que ter uma independência espiritual, tenho que buscar meu próprio relacionamento com Deus, tenho que beber da fonte do próprio Deus. A gente vai fazer o seguinte, nós chegamos agora no momento muito especial, esse bate-papo, que é o momento de apresentar mesmo para o telespectador, para quem está ouvindo e assistindo a gente, aí para o nosso internauta, que vai acompanhar essa entrevista, o seu livro. Eu já adiantei, o título dele é A Moaga. Isso. Por que esse título, Bruno? Porque é o título que define o livro como um todo, porque todo livro fala do Amor Ágape. O que é o Amor Ágape? É o Amor de Deus, que é o Amor mais puro, mais profundo que existe. Existem outros amores, mas o Amor Ágape é o Amor mais profundo que existe, é o Amor de Deus manifestado, os seus filhos. Esse livro está saindo, né, Bruna, pela editora Folhando, que é uma editora parceira aí de Belém. Conheço o editor-chefe, nosso amigo Douglas. Então, a Folhando vem desenvolvendo esse trabalho aí em Belém, junto aos autores ficcionais, já há algum tempo. É uma editora que tem o aval da classe de escritores do Pará. Então, o livro está saindo pela editora Folhando, e eu queria agora que você nos falasse, já que você explicou um pouco do sentido do título, que você falasse para a gente o que a gente vai encontrar quando a gente começar a folhear o livro. O que a Bruna quis nos transmitir com esse livro? O principal objetivo do livro é falar sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o amor de Deus para com as pessoas e a forma como ele se manifesta. Na primeira sessão, eu falo sobre relacionamento com Deus. O livro é dividido em cinco sessões. Na primeira, eu falo sobre relacionamento com Deus. Na segunda, eu falo sobre palavras e atitudes. Na terceira sessão, eu falo sobre transparência e religiosidade. Na quarta sessão, eu falo sobre amizade. E na última sessão, eu falo sobre a bondade de Deus e as circunstâncias adversas. Então, tudo isso é em torno de temas como amor, humildade, gratidão. Temas que noteiam a nossa vida cristã. E também, o livro é fruto do que eu sou, né? Do que eu aprendi em me decorrer da minha caminhada com Cristo. Ok. Vou fazer o seguinte. Eu quero, deixa eu adentrar aqui, que eu vou ter o privilégio de ser o primeiro a adquirir o livro. Tá bom? E eu não posso sair daqui, não posso terminar essa entrevista sem receber o autógrafo. Primeiro autógrafo. Primeiro autógrafo da autora Bruna Neves, no seu livro Amoaga, vai ser meu. Agora, o próximo pode ser seu. E a gente vai já dizer onde vai ser o lançamento. Bruna, pelo amor de Deus, autógrafa pra mim. Tá bom. Pronto. Já tenho o meu livro autografado pela Bruna. E agora, Bruna, a gente está se caminhando para o final do nosso bate-papo, nossa entrevista. Eu vou deixar o canal aberto pra você convidar pra comparecer na presença, pra comparecer no lançamento do livro. E também informa. Onde vai ser? Primeiro, onde vai ser? Vai ser na Igreja da Paz, em Castanhar. Fica mais ou menos ali, próxima... Na Maximilio Porfino. Tá. Próxima ao Posto Estrela. Ok. Próxima ao Posto Estrela, na Maximilio Porfino. E qual é o horário? Vão ser dois horários. No culto da manhã, às oito horas da manhã, e no culto da noite, às dezoito horas. Então, você já sabe, domingo, no culto na Igreja da Paz, de manhã, às... Às oito. E à noite? Às dezoito horas. Ok. Então, Bruna, o espaço é seu. O internauta está atento ao que você vai dizer. Fica livre. O que você quiser dizer, pode falar para o seu leitor. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar compartilhando esse sonho da minha vida com vocês. Porque eu acredito que todo propósito não pode ser individual. Todo propósito tem que ser coletivo, né? Então, o livro, ele partiu do coração de Deus, depois foi para o meu coração, mas agora está sendo compartilhado com vocês. Eu acredito fiamente nisso, que o propósito tem que ser coletivo, ele tem que ser para todos. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento da minha vida, de ter esse privilégio, de compartilhar um pouco dos meus escritos, um pouco da minha vida, um pouco da minha essência com vocês. Porque o livro tem muito, tem muito de mim, muito daquilo que eu eu vivo muito daquilo que eu recebi de Deus. Então, para mim, a única coisa que eu posso dizer mais uma vez é que eu estou imensamente feliz. Vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar agora, mas Bruna, eu não quero encerrar, já que a gente pertence a uma mesma família de fé, a uma mesma declaração, o mesmo Senhor. e como o projeto do livro da Bruna é um projeto dentro da literatura cristã, uma mensagem de esperança, uma mensagem de convite a um encontro com Deus, eu não quero encerrar essa entrevista sem que a gente fale com o nosso papai do século. Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma oração aqui, eu e a Bruna, pela vida da Bruna, apresentando esse livro, mas vocês não vão acompanhar não, tá bom? Vou cortar, vai aparecer uma musiquinha aí de fundo, vocês não vão ouvir a gente orando, isso é uma coisa particular nossa aqui, mas eu peço a você que enquanto a gente estiver orando aqui, você também ore aí, ore para Deus abençoar esse projeto da Bruna, que esse seja o primeiro livro de muitos que ainda virão. Amém, no nome de Jesus. Então, eu creio, Bruna, que esse vai ser o primeiro livro. Creio também que esse vai ser um livro que vai influenciar muitos jovens cristãos, que estão aí com o sonho de lançar seu livro, que tem algo de Deus para transmitir para o mundo, mas que talvez assim como você tenha a esperança, mas ainda não sabe como, não sabe o meio, mas assim como Deus demonstrou e levou você ao caminho da publicação desse livro, eu acredito que Deus também pode fazer isso na vida daquele que tem um sonho de traduzir para o papel as suas experiências e a sua vida com Deus. Então, a gente ora daqui, você ora daí, e no domingo, Igreja da Paz, lançamento de Amor Ágape de Bruna Neves. AQUIETA MINHA ALMA faz meu coração ouvir Tua voz, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, só assim eu não me sinto só. AQUIETA MINHA ALMA faz meu coração ouvir Tua voz, faz meu coração ouvir Tua voz. O maior pintor do mundo está pintando a minha história